Essa sexta-feira, o presidente Temer e a primeira-dama Marcela Temer... O que foi isso? O que foi isso, Paulo? Não é agora, não. O cambota ri assim? É que eu achei que... Só pra te mostrar que eu sei fazer também. Não precisa, não. Só ri na piada, só ri na piada. Essa sexta-feira, o presidente Temer e a primeira-dama Marcela Temer entregaram presentes de Natal pra crianças no Palácio do Planalto. E o Temer agora fez o que nenhum presidente conseguiu fazer até hoje no Brasil, que é fazer crianças ficarem tristes no Natal. Olha isso. Olha a carinha dela. Não tem um sorriso. O que ele deu pra essas crianças ficarem tristes assim? De Natal, cada um vai ganhar o quê? O meu livro de poesias, tá certo? Já teve pai em casa olhando pro filho e falando, olha, se você não se comportar no Natal, o Michel Temer vai pegar você. Na verdade, eu acho que as crianças estavam tristes assim, porque viram que com a reforma da presidência, o Papai Noel, que tem uns mil anos e ainda tá trabalhando, é exatamente assim que vai acontecer com cada um deles, entendeu? O Papai Noel que deve tá preocupado de ter sido visto com o Temer, né? O próximo passo é aparecer numa delação da Lava Jato. Ele já deve tá no... Esse fim de semana a gente viu também o Silas Malafaia sendo levado pra prestar depoimento na Polícia Federal. O juiz determinou a condução coercitiva dele até a polícia. Não tinha a menor necessidade de conduzir à força o Malafaia pra depor. Até porque como ele grita tão alto, dá pra ouvir ele da casa dele. Eu não fiz nada de errado! Nem conheço esse homem! Calma, Malafaia, pode falar mais baixo. A gente tá te ouvindo. Tem microfone. O risco dele ser preso é uma possibilidade real. Eu não digo nem por corrupção, mas o que no meio dessa gritaria escapa um cuspe no delegado é desacato. É verdade, sem querer. E o Brasil é um lugar tão maravilhoso que mesmo em casos tão complexos assim, né? Um caso complexo como esse, olha quem apareceu pra dar a sua opinião. Olha que interessante. Ele não começou ontem. Ele não é garoto. Ele é responsável e sabe exatamente o que faz. Reconhece suas ações e tem feito um excelente trabalho jogando duro contra essa corrupção sistêmica que existe no país. É isso. Pra quem não reconhecer, esse é o Alexandre Frota, minha gente. Sim. Tô falando que muita gente não tá acostumada a ver vídeo dele vestido, né? Então às vezes você ficou... O que o Alexandre Frota tem a ver com isso? Eu acho que ele já transou tanto na vida que ele fica pensando no que é que falta eu me meter agora? Ele... Ele já se manifestou sobre o clube. Ele já se manifestou sobre a Lava Jato, sobre o Enem, agora sobre isso. Eu fico pensando onde que ele quer chegar com isso, né? Será que... Frota Presidente... Um presidente demais. Vote 69. Agora uma notícia que eu não podia deixar de comentar é que essa segunda-feira, pela primeira vez, em 28 anos, não vai ter o Beijo do Gordo na TV. Sim, pois é. O Jô Soares encerrou o seu programa. Quando eu soube que ele ia parar lá no começo do ano, eu fiquei... Pô, como todo mundo, né? Sem entender por quê. Agora que eu tô fazendo isso aqui, faz cinco meses, eu entendo perfeitamente, é muito trabalho, gente. Sabe quando dá cinco programas por semana, 28 anos? É um terço do que precisa pra se aposentar com o Temer. É verdade. Sem o programa do Jô, fica um vazio na nossa vida, né? Imagino que deve ficar um vaziozão na dele também, justo agora que ele... Que ele não precisa acordar cedo pra trabalhar no dia seguinte, que ele pode ver o programa do Jô tranquilo, não tá mais passando o programa do Jô. Olha que coisa. O que será que ele tá fazendo agora, segunda noite, né? Pois é, eu queria dizer aqui que eu fico honradíssimo de poder dizer que eu comecei lá atrás, a primeira vez que eu apareci na minha vida, foi no programa do Jô, pedindo uma chance pra ele lá na frente falar, e o Jô permitiu e deixou. E eu fico muito emotivo mesmo de pensar que eu não vou ter mais o Jô. É aquilo que eu... A gente nunca ia pra cama sem ele. Agora eu acho que vai ter... Vão ter 200 milhões de pessoas insônias andando assim. Como é que eu vou pra cama? O Jô não tá na TV. Jô, eu amo você. Obrigado por tudo. E eu quero dizer que você vai ter sempre um lugarzinho aqui no meu coração e no coração de todo mundo. E eu queria pedir uma salva de palmas pro Jô Suárez. Obrigado, Jô. Obrigado, Jô. Agora já sabe, não tem mais o programa do Jô, mas tem o programa do Jô. A palma fica aqui com a gente.